Música Na frente pro Cridense, na cara, a bola do goleiro, Tocogon. Cleo Walker, quando faz a festa da torcida do Jacarinho? Entende aí o técnico da equipe, Cridense recebe na área, deu uma escorregada, girou pro Loba! Veja só, o Cridense subiu, 1,89m, o Rio... Música Olha o cruzamento pro Sérgio Alves, tocou de cabeça pro Cridense, olha a chance, dominou na coxa, bateu no chão, gol do Guarani! Cridense! A hora da zaga, insistiu cima, olha o Tocogricada, saindo o rapaz! Viro mais atrás, essa bola vem pra área, olha o Cridense, gol! O Cridense! Correu, pé direito, gol! Cridense! Faz o quarto do Guarani! Wagner, tocou pro Alex, a jogada é boa, cruzamento, Cridense! E que defesa! Wagner fica com ela, girou bem, Cridense, gol! Do Guarani! Hoje a noite, olha o toque de cabeça do Cridense, vai lá o Veloso, soltou o toque, gol! Do Guarani! De novo o Cridense, aos 47,30, primeiro de cabeça, a bola bateu na trave, fazer, desse é o de penitenciar, o Cridense, olha que ele saiu do chão, que coisa linda! Rinaldo, vai levando o Rinaldo, toca na frente, Cridense, condição legal, bateu! Gol! É do Guarani, Cridense! Olha o Cridense, tirou, bateu, por fim! Mais um jogo da série do campeonato brasileiro, Cridense, recebeu na entrada, Bomberg que volta para ajudar na marcação, o Igor consegue uma boa jogada individual, Cridense na área, rolou, movimentando o Cridense, domina, na passagem do Jamur, ele deixa, veja aí o Cridense na linha de fundo, chutem! Trabalhou o Iranildo com o Cridense, vai queimar para o gol, tentou a jogada individual, por isso, a cena do zagueiro, ganhou, bateu para o gol, natural, voltou para o Cridense, bateu, Voltou para o cheiro, queimou para o gol, catou o goleiro, voltou, Cridense para o gol, gol! Não voltou, gol! Daí, Cridense é muito longe, preferiu, infiltração para o Cridense, dominou, bateu para o gol! Gol! Vê só fazer, bateu, olha o gol! Gol! Tem o lançamento do Cridense, funciona, vai fazer mais um, Cridense, socou de caderno, tirou, podeiro, vai bater, bateu, 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 vai ter o gol! Limpou, mandou, tirou, na direita, para mim, é o Carlinhos, abima, abrindo, abrindo, levantou, Cridense, cadê, gol! Deu de graça, o Cridense, pintou, vai fazer, bateu, gol! Gol! 3 para a ponte 1, e dessa vez, ele conseguiu uma finalização melhor do que todas, que tentou na transmissão, você decidir entre os jogos de 3 clubes, vermelho e branco, a outra é trabalhar a bola, e continuar buscando o jogo, como o Botafogo fez no início do segundo tempo. Aí o Cridense trabalhando a jogada com a Milton, foi para o lance individual, botou para a Milton dentro da área, ele fez o toque e o gol! 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 Aplausos 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 Fechando o tempo passar Paulo Cerdo Tridente O cartão acertou pra cima do Tridente E ele vai prende Está fechadinho o Figueirense vai se defendendo para se classificar Com o contra ataque A esquina tem 18 minutos em 25 e 49 Vai terminar a partida Olha cerca o Cristiano está fora do gol Vai ser um golaço GOOOOO Gol do Figueirense, é o gol da classificação do Figueirense, os jogadores se abraçam. Gol do Figueirense, os jogadores se abraçam. O esforço dos jogadores agrada a torcida e esmarca a pênalti. Cridense cobra e alegra a tarde dos baixinhos e dos grandinhos. O grito do touro para 2010 é... Gol! Que gol, hein? Que golaço! Cridense!